Existimos a que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vigues um homem lindo que se acaso assina Do menino infeliz nós e nos ilumina Tão pouco o turma está na rosa de destina Apenas a rosa era vida, era tão fina E éramos, olhamos e tá quinta retina A cajuína cristalina infeliz nós e nos ilumina Existimos a que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vigues um homem lindo que se acaso assina Do menino infeliz nós e nos ilumina Tão pouco o turma está na rosa pequenina Vigues um homem lindo que se acaso assina E éramos, olhamos e tá quinta retina A cajuína cristalina infeliz nós e nos ilumina Existimos a que será que se destina Tu me deste a rosa pequenina Que é lindo que se acaso assina E éramos, olhamos e tá quinta retina E éramos, olhamos e tá quinta retina Estim nos a rosa pequenina E éramos, olhamos e tá quinta Céguína teresina